E hoje mais um ano que a gente terminou E eu ainda lembro a gente fazendo amor Aí olho pro templo e tento entender Me diz o que é que eu passo para te esquecer Ei, Juninho dos áudios, macho, tu tá onde, hein? Cuida, Rafael Cantor, macho, que é Juninho dos áudios Tô com cinco rapariga aqui, tô passando aí pra te pegar Pra nós levar elas pra chato, cuida! Eu tenho a solução, é cinco rapariga e cajaça com limão Puxa, meu raqueiro, churrascaria e cajaça com limão Olha o swing do raqueiro, toca e fala, não pode pessoa E hoje mais um ano que a gente terminou E eu ainda lembro a gente fazendo amor Aí olho pro templo e tento entender Me diz o que é que eu passo para te esquecer Ei, Juninho dos áudios, macho, tu tá onde, hein? Cuida, Rafael Cantor, macho, que é Juninho dos áudios Tô com cinco rapariga aqui, tô passando aí pra te pegar Pra nós levar elas pra chato, cuida! Olha que agora eu vou beber E eu vou praia Beber com a rapariga, passar a noite no mar Pra esse soltimento, eu tenho a solução É cinco rapariga e cajaça com limão Olha que agora eu vou Tome, que tome, que tome, tome que tome, tome Pra esse soltimento, eu tenho a solução Cinquenta rapariga e cachaça com limão Puxa, meu raqueiro Toca aí, para a dona morada É mais uma composição de rapaz, cantor O Carnaval, porra Para meu parceiro Carlinhos, amor Tome, que tome, 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 forró Vale o swing do raqueiro Grava aí, Henrique Mix O estourado Eita, porrozão É, pra tocar no corredão É mais uma composição de rapaz, cantor Estou dando porró Ei, papai, mas eu não quero tacitar Ei, papai, então nasci pra estudar E o meu futuro é em cima de um cavalo E o Eterro, mando, grado, pepê e rapariga Puxa, meu raqueiro Ei, tome, parceiro, a minha sua pecada Bora, meu parceiro, Raimão Preguiça Ei, estou dando porró A minha escola é um parque de rapaz, minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga, tudo bebendo dentro do meu caminhão Ei, papai, mas eu não quero tacitar Ei, papai, mas eu não quero faculdade Ei, papai, então nasci pra estudar E o meu futuro é em cima de um cavalo E o Eterro, mando, grado, pepê e rapariga Ei, papai, mas eu não quero E tome, que tome, que tome Tome, porró E o meu futuro é em cima de um cavalo E o Eterro, mando, pepê e rapariga E a escola é um parque de rapaz, minha caneta é um chicote na mão Eles ficam muita gente, rapariga, tudo bebendo dentro do meu caminhão E a escola é um parque de rapaz, minha caneta é um chicote na mão Eles ficam muita gente, rapariga, tudo bebendo dentro do meu caminhão Ei, papai, eu não quero faculdade Ei, papai, mas eu não sei pra estudar O meu futuro é em cima de um cavalo E o Eterro, mando, grado, bebê e rapariga Ei, papai, eu não quero E tome, que tome, que tome, tome, que tome O meu futuro é em cima de um cavalo E o Eterro, mando, grado, bebê e rapariga Churrascaria, meu parceiro, cajuzinho, tá comigo no forró Tá comigo Estourou Olha meu parceiro, esse nó do som tá comigo É criaturinha Pronto e todos os sonhos estourou Sabe no meu som Olha meu parceiro, posso ficar Tá comigo É mais um gobo, são do caramba, muito porra E o Eterro, e o Serrafa, o cantor estourou Churrascaria, o cajuzinho, tá comigo Eu alinhei meu paredão E agora eu vou testar Já falei pros meus amigos que eu vou voltar pra agora Chamei a lexão, a festa, meu paredão Começa pelos médios pra sentir a pressão Olha, se liga aí galera Que a pressão vai começar Vou testar as corretas Para ver como é que tá Se liga no replay E agora eu vou parar Voltar das corretas Vem a sampona e o sax Anima a moçada Eu tenho com a guitarra Vem com mais o engate Pra tocar no paredão Tem que se destacar Então toca aí o aquele Pra galera dançar Olha aqui então pra terminar O meu rio vou testar Paredão alinhado Tem hora pra tocar O som do meu pedal A bala se estrutura A mulherada avança E ninguém se segura Então alinha, alinha o meu paredão Então alinha, alinha o seu paredão E a mulherada dança E desce até o chão Olha aqui alinha Então alinha, alinha o seu paredão Então alinha, alinha o seu paredão E a mulherada dança E desce até o chão Eu alinha, alinha o seu paredão E agora eu vou testar E a bala com meus amigos Eu vou botar na glória Chamei a lexão Pra testar meu paredão Vou descer pelos prédios Pra sentir a pressão Olha, se liga aí galera Que a pressão vai começar Vou testar as cornetas Para ver como é que tá Olha, se liga no vipi Ele vai botar a pressão Então testa as cornetas E do meu paredão E ação contra o chão Anima a moçada Chantei com a guitarra E ficou mais suigada Pra tocar no paredão Tem que se destacar Então toca meu raquete Pra galera dançar Olha, então pra terminar O grau eu vou testar Paredão alinhado Tem hora pra tocar O som do meu pedal A bala se estrutura A mulherada dança E ninguém se segura Então alinha, alinha o seu paredão Toca o meu som Aí na multidão Aí na multidão Então alinha, alinha o seu paredão E a mulherada dança E desce até Olha que alinha, alinha o seu paredão E a mulherada dança E desce até o chão Alinha, alinha o seu paredão Toca o meu som Aí na multidão Olha o swing do raqueiro Em nome de Marlos O meu parceiro mais estourado Estourou Olha o swing do raqueiro Cumpre o junto A organização O meu parceiro Mauro Estourou Pastelaria Santa Clara Eu fiz de tudo por você Eu tava mesmo apaixonado Eu fiz de tudo pra te ter Mas você me usou E me veio de palhaço Agora você quer voltar E mais eu não te quero mais E você vai se humilhar E vai comer na minha mão Eu fiz de tudo pra te ter E mais você não deu valor Engole o choro Engole o choro Porque agora acabou Eu tô na farra de solteiro Gastando meu dinheiro Do whisky, ré, de bom e gelo Eu tô igual o safadão Todo mundo a farra Virou minha cama Virei seu vagabundo Na farra de solteiro Gastando meu dinheiro Do whisky, ré, de bom e gelo Eu tô igual o safadão Todo mundo a farra Virou minha cama E eu virei seu vagabundo Vale o swing do raquete Tome, forró É pra tocar meu paradão Vale, não, pois, pessoal Vou de cerveza Eu fiz de tudo por você Eu tava mesmo apaixonado Eu fiz de tudo pra te ter Mas você me usou E me veio de palhaço Agora você quer voltar E mais eu não te quero mais E você vai se humilhar E vai comer na minha mão Eu fiz de tudo pra te ter E mais você não deu amor Engole o choro Engole o choro Porque agora acabou Eu tô na farra de solteiro Gastando meu dinheiro Isque, ré, de bom e gelo Eu tô igual o safadão Tô namorando todo mundo A farra virou minha cama Virei seu vagabundo A farra de solteiro Gastando meu dinheiro Isque, ré, de bom e gelo Eu tô igual o safadão Tô namorando todo mundo A farra virou cama E eu virei seu vagabundo O chapéu aqui Vale o seu linguinho Do haque Tome forró Toca aí meu parceiro Chá do paredão Paredão, pôs pessoas Paredão, limonada, tá comigo Toca aí, paredão de ciótica Bora, meu parceiro Lucas Souza, pastorão Eu virei as costas pra tu E dei de cara como rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico Dei as costas pra tu E dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico Puxa, meu paque Tome, que tome, que tome Tome forró É, põe a barca que me veste Pra meu parceiro Matheus Suarez Me parei Me larguei essa vida De ficar correndo atrás De alguém que não me queria Situação Começou a montar Topei o safado A sala por uma mesa de bar E agora tá arrependida E querendo altar atrás E ficar na minha vida Desculpa Vem aqui não te cabe mais Eu virei as costas pra tu E dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico Dei as costas pra tu E dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico E dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico E dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico Tô caindo baixo prações Meu parceiro pra mim É, pia, venda Bora meu parceiro pra ações Carlinho do amor tá aqui E parei E larguei essa vida De ficar correndo atrás De alguém que não me queria Situação Começou a mudar Troquei o safado A sala por uma mesa de bar E agora tá arrependida E querendo altar atrás E ficar na minha vida Desculpa E aqui não te cabe mais Eu vi Dei as costas pra tu E dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico Dei as costas pra tu E dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico Dei as costas E dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido E pepê é coisa de rico Dei as costas pra tu Dei de cara foi com rico Amar é coisa de doido De beber é coisa de rir Toca aí para o nosso pessoal Estou no forró Churrascarinho, cajuzinha comigo Onde você dança? Guarda o suming de um ragueiro Encerra a palma com o caramba de forró Diretamente de araculma, batom, parceiro Toca aí meu parceiro Para meu parceiro, mais Outro yoski Outro yoski